No vídeo de hoje eu vou ensinar a vender no Google Ads como afiliado. Então eu vou fazer um tutorial completo, passo a passo, na tela do meu computador, mostrando como criar uma campanha do zero para vender como afiliado no Google Ads. Segue todo o passo a passo para não fazer nada errado e vamos lá. E aí pessoal, eu sou a Dani Neves e hoje então um tutorial completo e atualizado para 2021 de Google Ads para afiliados. Então vamos lá para a tela do meu computador para economizar já tempo de vídeo, vamos lá. Se você não sabe como criar uma conta no Google Ads, eu vou deixar aqui nos cards um outro vídeo onde eu ensino a criar uma conta, tá bom? Então se você não souber esse passo a passo, segue o passo a passo do vídeo que aí você vai chegar nessa tela aqui. Então beleza, assim que você criar sua conta, essa é a tela que você vai se deparar aí todos os dias. Então para criar uma nova campanha, a primeira coisa que a gente faz é clicar aqui em visão geral e depois aqui em nova campanha, nesse maisinho. Aí vão aparecer essas opções aqui. Aí você tem três opções, você pode clicar tanto em vendas como tráfego do site ou até mesmo a campanha sem meta. E na prática não faz diferença, então você pode selecionar qualquer uma das três que não vai fazer diferença prática para a gente. Eu vou clicar aqui em tráfego do site. Agora você clica em rede de pesquisa e clica em continuar. Aqui nesse campo site da empresa, você não precisa colocar nada, tá? E aí você só clica em continuar aqui embaixo. Agora vai aparecer essa tela e você vai dar um nome para a sua campanha. O nome da campanha é para você mesmo identificar de que campanha se trata. Então, eu coloco geralmente o nome do produto, que eu sei quando eu leio o nome, eu sei de qual produto se trata. Então aqui eu vou colocar o nome do produto que eu vou anunciar hoje, que é esse Money Martins. Beleza, agora aqui em redes, a gente tem aqui rede de pesquisa e rede de display. Você vai desmarcar a rede de display. E aqui em rede de pesquisa, a gente também vai desmarcar essa opção de incluir parceiros de pesquisa do Google. Porque a gente quer um tráfego mais qualificado. A gente quer aquela pessoa que mostre uma intenção já de compra, que esteja no momento mais próximo da compra possível. Ou seja, a gente quer aquela pessoa que tome a iniciativa de digitá-la no Google o produto que ela está pesquisando ou a busca que a gente quiser. Ou a palavra-chave que a gente quiser. Então a gente desmarca também incluir os parceiros de pesquisa do Google. Que aí a gente vai ficar só com esse tráfego mais qualificado possível. Beleza, então desmarcamos aqui os parceiros e a rede de display. E a gente vem para locais. Em locais, você vai selecionar onde você quer que o seu anúncio seja exibido. Em qualquer lugar do mundo. Você pode selecionar o Brasil todo, ou o mundo inteiro, todos os países. Ou então, algum estado específico do Brasil. Como no meu caso, eu vou anunciar para fundo de funil. Que é para quem vai digitar no Google a palavra-chave, que é o nome do meu produto. Eu vou deixar o Brasil inteiro. Porque o meu anúncio já vai estar segmentado pela palavra-chave. Ou seja, eu já vou segmentar apenas para aquela pessoa que buscar pelo nome do produto. Então eu vou deixar aqui no Brasil inteiro. Eu também poderia deixar em todos os países e territórios, tá? Porque como eu falei, não importa muito para mim onde a pessoa está. O que importa é o que ela vai pesquisar no Google. Agora aqui em idiomas, tem já selecionado português. E a gente também vai incluir o idioma inglês. Porque o idioma aqui no Google Ads, é o idioma do celular, do computador. Ou seja, do dispositivo da pessoa que vai pesquisar pela palavra-chave. Então muita gente tem também o celular, o computador, em inglês. Então a gente também inclui o idioma inglês. É só você clicar aqui, ó, onde está essa lupinha. Clica em cima e digita em inglês. Que vai aparecer aqui. E aí é só clicar em cima que vai selecionar. Então ficou português e inglês. Público-alvo, a gente não vai selecionar nada. Agora você pula público-alvo e vem direto para o orçamento. Aqui em orçamento, é quanto você está disposto a gastar por dia na sua campanha. Está disposto a gastar 10 reais, 20 reais, 30 reais. Isso vai depender de você, do quanto você pode gastar por dia nessa campanha. Então aqui não tem muito um critério, tá? O critério é você que vai determinar. Quanto que você vai colocar por dia na campanha. E aí você pode começar com um pouquinho. E aí quando a campanha estiver rodando legal, você vai aumentando aos poucos, né? Então eu vou colocar aqui 50 reais, que é o que eu geralmente inicio. O importante é você saber que esse é o valor, é o limite máximo que o Google vai gastar na sua campanha. Então mesmo que o seu saldo no Google esteja 200 reais, se você deixou aqui 50 reais para essa campanha, ele vai gastar apenas 50 reais para essa campanha. Pode acontecer de passar um pouquinho mais, aí depois o Google vai lá e compensa de novo. Mas não é muito. Quando passa, não vai passar muito, tá? Aí na sequência aqui de orçamento tem lances. Aqui em lance, você vai clicar bem aqui, ó, onde está escrito de azul, para você selecionar a estratégia de lance diretamente. Você clica em cima e você seleciona aqui maximizar cliques. Tá vendo? Maximizar cliques. E aqui você vai clicar em definir um limite máximo de custo por clique. Custo por clique é quanto você vai pagar por cada vez que alguém clicar no seu anúncio. No meu caso aqui, o produto que eu vou divulgar hoje, ele está em média 2 reais e 50 centavos o clique. E aí para você saber quanto que está a estimativa de custo por clique do produto que você está querendo divulgar, é só você vir aqui, ó, nesse site chamado Ubersuggest. Você digita a palavra-chave aqui, clica em buscar e ele vai te dar uma estimativa tanto de busca, de quantidade de busca mensal que tem para a palavra-chave, como também qual é a média do valor do clique para aquele produto ou para aquela palavra-chave. Inclusive, esse valor que o Ubersuggest dá como estimativa do CPC, ele é só uma estimativa mesmo, tá? Só para você ter uma base mais ou menos de quanto você vai limitar o seu CPC. Porque na prática, o valor que o Ubersuggest vai te dar, ele pode estar desatualizado, afinal de contas o Google é um leilão. Muita gente começa a anunciar, muita gente para de anunciar todos os dias. Então não dá para ter um valor exato do custo por clique para cada palavra-chave que a gente pesquisa aqui no Ubersuggest. Mais a gente consegue ter uma noção, pelo menos, de quanto aquela palavra-chave está custando. Então como no meu caso a palavra-chave está custando mais ou menos R$2,50, eu vou colocar aqui o limite máximo de R$3. Se o leilão estiver acima de R$3, o Google não vai mostrar o meu anúncio. O Google só vai mostrar quando ele conseguir entregar o meu anúncio por um valor de R$3 para baixo. Até R$3 no máximo. Beleza, então você desce um pouquinho e a gente vai chegar aqui em extensões, mas a gente vai adicionar essas extensões depois. Então a gente clica em salvar e continuar. Agora aqui a gente chegou na parte de grupos de anúncios. Em uma mesma campanha a gente pode ter mais de um grupo de anúncios, para conseguir organizar para o Google. Então por exemplo, a gente pode anunciar para o nome do produto e para o nome do produtor também. Um mesmo produto, uma mesma campanha, porém com dois grupos de anúncios diferentes. Então aqui em grupo de anúncios, a gente também tem que dar o nome para esse grupo de anúncios, para diferenciar quando a gente tem mais de um. Então eu vou deixar aqui grupo 1, nome do produto. Então eu vou deixar aqui grupo 1, nome do produto, para eu saber que eu estou anunciando nesse grupo de anúncios, para o nome do produto. Agora a gente chegou aqui na parte de palavra-chave, que é onde a gente fala para o Google, para qual termo de pesquisa que as pessoas pesquisarem no Google, que ele vai mostrar o nosso anúncio. No meu caso, eu estou anunciando para fundos de funil, para quem vai pesquisar pelo nome do meu produto. Então eu vou colocar aqui o nome do produto. Então eu vou inserir aqui tanto a palavra-chave principal, que é o nome do produto, como as variações. Então eu já colhi aqui num bloco de notas, eu vou copiar e colar aqui. Então o nome do meu curso é Money Martes, certo? Então ficou Money Martes, curso de desenho Money Martes, curso Money Martes e Money Martes curso. Agora aqui tem um ponto bastante importante, que é a correspondência de palavra-chave. O que significa isso? Cada pessoa no Google pesquisa de uma forma diferente. É a forma como a pessoa vai digitar no Google a sua palavra-chave, e que você deseja aparecer ou não. Então é aqui que você vai dizer para o Google, quando é que você quer aparecer. Quando a pessoa digitar a sua palavra-chave, de que forma? Apenas a sua palavra-chave? A sua palavra-chave com outras palavras? A sua palavra-chave dentro de outra frase? De que forma você quer aparecer? Então é aqui que você vai limitar o Google. Ou seja, vai dizer para ele, Google, quero que você mostre o meu anúncio apenas para quem pesquisar essa palavra-chave e dessa maneira aqui. Então aqui você vai dar ou mais liberdade ou menos liberdade para o Google mostrar o seu anúncio. Então vamos lá, sempre que você esquecer o que significa a palavra-chave, você vai vir aqui embaixo, logo aqui embaixo, tipo de correspondência, vai explicar, o Google explica aqui o que significa cada uma delas, tá? Então eu vou explicar agora, mas quando você for subir a sua campanha e você acabar esquecendo, você olha aqui para ver o que significa, tá? Esse é um tutorial passo a passo, mas alguns conceitos são muito importantes que você realmente entenda. E um deles é a correspondência de palavra-chave, porque aqui é quando você fala para o Google para quem que você vai aparecer. Então aqui é a parte mais importante de toda a sua campanha. Então beleza, tá vendo que eu coloquei a minha palavra-chave entre aspas? Quando a sua palavra-chave estiver assim, da forma que eu coloquei aqui, entre aspas, significa que o meu anúncio pode aparecer tanto para a pessoa que digitar apenas Money Martins, que é o nome do meu produto no Google, ou Money Martins, alguma coisa aqui depois, ou alguma coisa e Money Martins no meio. Ou seja, quando eu deixo a minha palavra-chave em correspondência de frase, que é entre aspas, eu estou dizendo para o Google que ele pode mostrar o meu anúncio para qualquer pessoa que digite no Google Money Martins dentro de qualquer frase, desde que tenha Money Martins. Então essa é a correspondência de frase, que é uma das mais recomendadas, é a que a gente mais usa. E se eu tiro aqui as aspas, e deixo só assim a minha palavra-chave, sem aspas, significa que eu estou dizendo para o Google que qualquer tipo de pesquisa que tenha Money Martins, tenha curso no meio dela, eu posso aparecer. Então não precisa ser nessa sequência. A pessoa pode digitar alguma coisa antes, alguma coisa entre as duas palavras, e alguma coisa depois, que eu também vou aparecer. Então essa é a correspondência mais ampla, é a liberdade maior que o Google tem de mostrar o meu anúncio. O terceiro tipo de correspondência é a correspondência exata, que é a sua palavra-chave entre colchetes, assim. Na correspondência exata, entre colchetes, você está dizendo para o Google que ele só pode mostrar o seu anúncio quando a pessoa digitar exatamente isso. Money Martins curso, a sua palavra-chave. Se ela digitar alguma coisa antes, se ela digitar alguma coisa depois, ou no meio dessa frase, você não vai aparecer. O seu anúncio não vai ser mostrado. Então esse é o tipo de correspondência mais restrito que tem. Você só vai aparecer se a pessoa digitar exatamente a sua palavra-chave no Google. Beleza, agora, qual que é o mais indicado para você utilizar? O mais indicado é o correspondência de frase, que é entre aspas. É o mais indicado para a maioria das suas campanhas. Porque é bom que o Google, de início, ele tenha uma maior liberdade de mostrar o seu anúncio. Para a sua campanha conseguir ficar inteligente. Porque as pessoas, elas digitam no Google a sua palavra-chave de forma muito variada. Então, se eu, para anunciar esse produto aqui, simplesmente deixasse Money Martins curso, por exemplo, ou só Money Martins, deixasse entre colchetes, ou seja, a correspondência exata, eu estaria excluindo boa parte das pesquisas que, apesar de variarem um pouco, pesquisaram para comprar o produto. Então, alguém poderia, por exemplo, pesquisar Money Martins curso, comprar, e eu já não apareceria porque eu deixei entre colchetes, porque eu deixei a correspondência exata. Então, o mais recomendado é deixar sim, entre aspas, que é a correspondência de frase, para que a pessoa possa digitar alguma variação aqui, e aí, mesmo que tenha alguma variação, o Google vai mostrar o meu anúncio. Então, a correspondência de frase é o intermediário, ela não é nem ampla demais e nem restrita demais. Eu estou dando uma certa liberdade para o Google, porém, nem tanta. Eu estou dizendo para ele, olha, Google, a pessoa tem que digitar isso aqui. Pode digitar alguma coisa antes, alguma coisa depois, mas no meio dessa frase, ela não pode. Então, eu consigo restringir, mas não tanto, a ponto de limitar muito a minha campanha, né, e a possibilidade do Google deixar a minha campanha inteligente, entregar o meu anúncio, para quem, de fato, quer comprar o meu produto. Agora, se a sua palavra-chave tiver muitas buscas, buscas demais, mesmo se você estiver divulgando para meio de funil, que seria, no meu caso aqui, por exemplo, curso de desenho, então, meio de funil para essa campanha que eu estou subindo aqui, seria curso de desenho, para aparecer para quem estivesse procurando por curso de desenho. Nesse caso, sim, seria indicado eu deixar correspondência exata, porque a busca seria muito maior, então, eu ia conseguir limitar, iria conseguir ajudar o Google a direcionar já o meu orçamento, o meu anúncio, para o público mais certeiro, para aquele público mais qualificado. Mas, no fundo do funil, aqui, que eu estou anunciando para o nome do produto, eu deixo, entre aspas, para dar um pouquinho mais de liberdade para o Google mostrar o meu anúncio. Essa parte aqui é muito importante, é uma parte um pouco mais conceitual, e eu estou para gravar um vídeo só sobre isso daqui, tamanha a importância que isso aqui tem para quem anuncia no Google Ads. Então, se você quer que eu grave um vídeo só sobre isso aqui, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu gravo um vídeo falando só disso para esclarecer qualquer dúvida que haja a respeito de correspondência de palavra-chave, beleza? Então, as minhas palavras-chave são essas, e aí a gente clica aqui em salvar e continuar. Beleza, agora nessa tela já é a tela que o Google App para a gente preencher o nosso anúncio, mas essa versão do Google está pedindo para a gente preencher um anúncio responsivo de pesquisa. E o anúncio responsivo é um anúncio que você dá vários títulos, está vendo aqui, vários títulos e várias descrições aqui para o Google para ele combinar, fazer combinações e testar. Ele vai entregando essas combinações para os usuários e vai testando para ver qual que funciona mais. Já o anúncio de texto, ele é fixo, então é um anúncio que você vai dar títulos fixos para o Google para ele mostrar apenas aquilo ali. O ideal é que a gente comece a campanha com anúncio de texto, que é mais conservador, porque quando a gente já sobe um anúncio responsivo de pesquisa, o Google só vai mostrar um anúncio responsivo de pesquisa, ele vai mostrar muito pouco o anúncio de texto. Só que como a campanha está no início ainda, ela ainda não está inteligente, afinal de contas, o Google não coletou nenhum dado ainda de quem compra, de quem clica no anúncio, de quem compra o produto, a gente vai começar a campanha com anúncio de texto, para depois, quando a nossa campanha já estiver rodada um pouquinho, a gente volta e cria um anúncio responsivo de pesquisa para fazer uma otimização dessa campanha, beleza? Então a gente vai clicar aqui, em voltar para anúncio de texto, aí clica em sim, alterar, e vai redirecionar para o anúncio de texto. Agora sim, aqui a gente vai preencher o nosso anúncio, que é o texto mesmo que vai aparecer para quem pesquisar no Google a nossa palavra-chave. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é colar a URL final. Então a gente vai lá na página da Hotmart onde está os nossos links de afiliado, que no meu caso é esse aqui, e aí aqui em Hotlinks, está vendo? Esse aqui é o meu link de afiliado, eu vou vir aqui nessa setinha para a direita e vou clicar em cima dela para ser redirecionada para a página de vendas do produto. Então essa é a página de vendas do meu produto, certo? Aí eu vou vir aqui na barra de endereço e vou clicar aqui com o botão direito para copiar esse link. Aí eu vou voltar lá no Google e vou colar o link aqui em URL final. Então clica com o botão direito em colar. Agora eu vou preencher os três títulos do meu anúncio. E como que eu vou preencher isso? Em que eu vou me basear para preencher esse anúncio? Eu vou me basear na página de vendas do produto, porque é um produto bom e como todo produto bom ele tem uma boa página de vendas e a página de vendas vai conter todas as melhores características desse produto para eu já conseguir aqui preencher o meu anúncio. Então vamos olhar lá a página de vendas e eu vou pegar aqui o que tiver de mais interessante. Geralmente as coisas mais interessantes elas estão mais em destaque aqui na página de vendas. Então eu vou pegar essa frase aqui e vou analisar e ver o que tem de mais legal aqui para eu preencher lá no meu anúncio. Vamos lá, então no título 1 a gente sempre coloca a nossa palavra-chave principal para que quando a pessoa pesquise no Google a nossa palavra-chave ela veja já de cara no nosso anúncio o que ela pesquisou. Isso vai ajudar bastante a gente receber mais clique, mais clique qualificado. No meu caso aqui a minha palavra-chave é o nome do produto. Então eu vou colocar o nome do produto aqui logo no título 1 que é o curso Money Martins. O título 2 você pode colocar uma chamada para ação. Faça sua inscrição agora, inscreva-se agora, inscreva-se hoje. Uma chamada para ação aqui ajuda bastante e o anúncio tende a converter melhor. Então eu vou colocar assim faça sua, faça sua inscrição agora. Agora é uma palavra bastante impactante. Agora, hoje. No título 3 eu vou colocar o preço do produto. Já para afastar aquele clique de quem só queria saber o preço e aí pelo menos em tese ela não clica no meu anúncio se ela queria saber só o preço. Então eu vou colocar assim hoje por apenas vou vir aqui na página de vendas copiar o preço 10 de 11 e 8 e aí vai aparecendo aqui do lado como que vai ficando o seu anúncio. Aqui em caminho de exibição a gente preenche também, tá? Ao invés de deixar vazio a gente pode colocar assim em site oficial e aqui em inscrições. Aqui na descrição eu vou pegar o que tiver de melhor lá na página de vendas. Então eu vou voltar aqui na página de vendas do produto e vou copiar a primeira frase aqui. Geralmente a primeira frase que está em destaque na página de vendas é a mais impactante. Então eu vou copiar ela aqui e já vou colocar ela aqui na primeira descrição. Colar. Aí só vamos arrumar o texto aqui e tirar o que não coube e colocar todas as palavras em letra maiúscula porque isso ajuda a iniciar só em letra maiúscula, tá? Porque a palavra mesmo em letra maiúscula o Google não aceita. A palavra inteira em maiúsculo igual está aqui em personagem, sabe? O Google não aceita. Então eu vou tirar aqui e colocar em minúsculo e deixar só iniciar o maiúsculo, assim. E aí eu vou incluir aqui o nome do curso porque a minha palavra chave principal é o nome do curso. E aí o meu índice de qualidade fica maior perante o Google. Índice de qualidade é a nota que o Google vai dar pro meu anúncio. É uma nota que varia de 1 até 10. Quanto mais alta for a nota que o Google dá mais relevante vai ser o meu anúncio perante o Google. E isso tem algumas vantagens. Só que isso é um assunto pra um outro vídeo. Isso aqui é um tutorial passo a passo e não dá pra explicar essa parte aqui. Mas eu vou gravar o vídeo falando só sobre isso. Então a gente vai colocar a palavra chave na primeira descrição e na segunda descrição também. Então eu vou deixar assim money martes. Vou tirar aqui uma. pronto, ficou assim. Na segunda descrição eu vou fazer uma chamada pra ação. Inscreva-se hoje no money martes por apenas 10 de 11 reais. 10 de 11 reais e 8 centavos. E aí eu vou ver aqui se tem bônus que aí eu já coloco o bônus lá. Olha, desconto, bônus. Eu vou colocar bônus e ganhe. É um 3 bônus, né? 3 bônus. Mas isso aqui você vai você pode analisar com cuidado, tá? Olhar a página de vendas com cuidado. Ver o que você acha de mais interessante o que você acha que é mais impactante e aí você preenche aqui o seu anúncio, beleza? Então já preenchi o meu anúncio e agora a gente vai clicar aqui em opções de URL do anúncio pra colocar aqui o nosso link de afiliado. Então tá vendo aqui modelo de acompanhamento? É aqui que você vai colar o seu link de afiliado. A gente volta aqui na Hotmart ou na Monetize ou na Eduz onde tiver o seu produto e clica aqui ó nesses dois quadradinhos tá vendo? Copiar. A gente vem aqui em modelo de acompanhamento e cola. E pronto, o nosso anúncio já tá pronto. Aqui embaixo a gente não precisa fazer mais nada. E aí aqui você vai clicar aqui ó em salvar e criar um novo anúncio. Porque o ideal é que você tenha pelo menos 3 anúncios. Então você vai criar outro anúncio pra dar mais dados pro Google. Cria pelo menos mais um e aí depois se a sua campanha já estiver rodando você vai criar também um anúncio responsivo que é aquele com vários títulos várias descrições. E aí o Google vai ter bastante dados pra trabalhar aí pra deixar a sua campanha inteligente. No meu caso aqui pra economizar tempos de vídeo pra esse vídeo não ficar imenso já tá eu não vou criar um outro anúncio. Então eu vou clicar aqui em salvar e continuar. Agora apareceu uma mensagem do Google falando que a minha campanha ainda não tá pronta. E aí tem algumas informações aqui. Primeira coisa é faturamento. Aí apareceu aqui que o sal não se esgotou. Por que isso? Porque essa conta é nova então eu ainda não coloquei saldo nela. Então tudo bem. Segundo problema que apareceu aqui é nenhum tráfego é esperado. Verifique as configurações de segmentação da sua campanha para corrigir isso. Isso geralmente vai aparecer quando a gente anuncia um produto fundo de funil ou um produto com pouco volume de buscas no Google. Aí vai aparecer aqui dessa forma como se fosse algo pra gente corrigir. No meu caso isso é intencional. Eu sei que tem poucas buscas. Eu sei que o meu produto ele é pouco buscado e que a minha palavra-chave realmente vai ter um tráfego baixo. Então mesmo que o Google esteja me avisando que nenhum tráfego é esperado isso aqui é apenas uma estimativa. Você pode ignorar isso aqui e prosseguir com a sua campanha independentemente do que o Google fale nessa etapa. E o terceiro problema que encontrou aqui é que o acompanhamento da conversão não está configurado. Isso aqui é o pixel que a gente ainda vai instalar. Então beleza a gente pode ignorar isso que o Google está falando e clicar aqui embaixo em publicar. E aí mais uma vez o Google vai dizer aqui que a nossa campanha não poderá exibir anúncios mas é comum aparecer isso aparecem praticamente todas as campanhas que eu subo então é só clicar aqui em publicar. Beleza agora a gente vai negativar as palavras que a gente não quer que o Google mostre o nosso anúncio. Palavras tipo grátis, gratuito, download tudo que a gente não quiser que o Google mostre o nosso anúncio a gente vai dizer pra ele agora. A gente vai negativar essas palavras. Então se a sua campanha estiver com essa tela aqui você vem aqui e clica em mudar de visualização. pra gente chegar nessa tela aqui. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai clicar aqui em palavra-chave e palavra-chave negativa. E aqui a gente vai adicionar tudo que a gente não quer que o Google mostre o nosso anúncio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista com palavras-chave que eu geralmente uso pra você também usar na sua campanha. Então eu vou deixar esse documento aqui que é um passo a passo que eu preparei e aqui embaixo no passo 36 você vai ter uma lista de palavras-chave pra você copiar e colar então o Ctrl C aqui e a gente vai colar aqui. Então a gente clica nesse maisinho aqui e a gente vai colar todas as palavras-chave aqui. E aí o que você pode fazer é o seguinte clicar aqui em salvar seleciona aqui salvar em uma lista nova e dá um nome pra lista lista de palavras-chave negativas e aí ele já vai deixar aqui uma lista salva pra quando você criar novas campanhas você só seleciona essa lista aí você não precisa ficar copiando e colando. Além dessas palavras que são palavras padrão que você vai colocar em todas as suas campanhas é importante que você pesquise a sua palavra-chave no Ubersuggest ou no Google pra procurar mais palavras pra negativar porque quanto mais você negativar a palavra-chave é melhor. Essa etapa aqui é bastante importante porque cada palavra-chave que você negativa é um tipo de busca é um clique que você deixa de receber então é um clique desqualificado que vai só caçar o seu dinheiro que você vai evitar então é muito importante você negativar o máximo de palavras-chave que você conseguir porque aí você vai otimizar a sua campanha já desde o início logo quando você colocar ela no ar beleza? Isso é bastante importante então depois que você negativar todas as suas palavras-chave você vem aqui e clica em salvar beleza agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai instalar o pixel de rastreamento que também é muito importante que é o que vai deixar a nossa campanha inteligente então você vai clicar aqui em ferramentas aqui em cima clica aqui em medição conversões clica aqui nesse maisinho agora vão aparecer essas opções você clica em site em categoria você seleciona compra em nome da conversão você coloca o nome do produto que você está divulgando em valor você coloca usar o mesmo valor para todas as conversões e aqui você vai colocar o valor da sua comissão para o Google poder te avisar quando você fizer alguma venda e quanto que você vendeu então no meu caso aqui eu não lembro quanto que era eu vou colocar aqui acho que eram 70 reais em contagem você pode deixar todas ou uma só e agora você clica em criar e continuar vão aparecer essas opções aqui você clica em instalar tag por conta própria você desce lá embaixo passa por esse primeiro código chega no segundo código aqui clica em cima dele clica no botão direito para copiar porque a gente vai pegar só parte desse código mas a gente não consegue selecionar só um pedaço dele aqui no Google Ads a gente tem que colar num bloco de notas então abre um bloco de notas aí no seu computador e cola beleza deixa ele colado aqui agora a gente vai lá na Hotmart vem aqui embaixo em ferramentas se aparecer isso aqui é só você clicar em fechar agora você procura essa opção aqui pixel de rastreamento clica em cima e aqui você vai selecionar o produto que você está divulgando e que você vai instalar o pixel no meu caso é o Money Martes isso aqui clica em continuar aqui você vai procurar Google Ads aí a gente volta lá no bloco de notas e você vai copiar aqui ó do AW até antes da barra sem pegar a aspa e sem pegar a barra só copia o que está entre as duas CTRL C volta lá na Hotmart cola aqui em ID do pixel então botão direito colar agora aqui em label de conversão a gente volta lá no bloco de notas e copia depois da barra até a outra aspa tá vendo sem pegar a barra e sem pegar a aspa de novo só o que está entre as duas seleciona no botão direito copiar e cola aqui em label de conversão colar e é só clicar aqui em continuar e depois em concluir beleza agora a gente vai lá no Google Ads para finalizar aqui você clica em próximo e depois em concluído caso o seu produto esteja na Monetize ou na Edu eu tenho outro vídeo aqui no canal outros dois vídeos mostrando como que instala o pixel de rastreamento se o produto estiver na Monetize e se estiver na Edu então é só procurar aqui no canal como divulgar Monetize como divulgar Edu que você vai encontrar esse mesmo passo a passo de como instalar o pixel nas outras plataformas beleza o passo a passo até aqui na instalação do pixel vai ser exatamente o mesmo se o produto estiver na Monetize ou na Edu também tá só a instalação do pixel que vai ser diferente agora ainda falta a gente criar as extensões mas as extensões eu tenho um outro vídeo gravado que eu mostro como criar todas as extensões para deixar o seu anúncio completo o que significa as extensões extensões são extensões mesmo do anúncio vai ter o seu anúncio principal e vão ter extensões do anúncio para deixar ele maior mais bonito mais chamativo e ajuda pra caramba isso a fazer venda aumentar o índice de qualidade aumentar o CTR e vender mais no Google Ads então eu recomendo muito que você crie as extensões dos seus anúncios eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards que tá bem passo a passo também todas as extensões que você pode criar para deixar o seu anúncio bem melhor bem mais chamativo beleza? eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado que você tenha gostado se você ficou com alguma dúvida deixa pra mim aqui nos comentários que eu faço questão de responder e de te ajudar um beijo pra você até o próximo vídeo e muito obrigada por ter assistido até o final tchau 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 tchau